Fala galera Rafa Binária chegamos a mais um vídeo de Dirt Rally 2.0 e hoje nós vamos iniciar a carreira Rally Cross com o carro que foi votado que vocês pediram aí o Polo né vamos dar uma olhada na nossa carreira aí como que vai ser nós tínhamos até o Corsa mas vamos começar com o carro que vocês pediram o mesmo carro não vai ter uma grande diferença não ser um pouquinho mais de cavalos né é até considerável e 16 cavalos a mais o resto é tudo parecido não vou fazer melhora nenhuma né para até para gente ver como é que vai ser aí galera já peço o like de vocês eu já peço o apoio de vocês o comentário para a gente fortalecer eu conheço essa pista aí eu acho que eu acho que essa aí que nós fizemos começa por fora depois vai para o centro eu acho que essa putz que sorte galera essa pista aí nós fizemos um vídeo não deixa o carro avançar na saída você não vai querer queimar a largada vamos lá espero que vocês gostem vamos torcer aí eu vou ter uma luva igualzinho cara vamos bora 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 ah botei o freio de mão aqui tá para a gente ficar com sequenciado no�pical igua um tô igualzinho o carro beleza ah a saímos muito mal Ô, filhão Tá meio molhado aí o negócio Lembrando que a dificuldade é deles, tá, galera? Não é minha Ô Aí deu pro papai Essa pista mesmo, galera Vambora Só vamos conhecer um pouco mais o carro Pra gente poder acelerar Já viu que a gente larga mal E... E essa reta Eu lembro que eu mudei no Fiesta Porque não tem final esse carro Ó Tá batendo pouco, cara Ok, continua assim Você tá se distanciando do carro seguinte Então vamos já pra Coringa Acho que só a Coringa Que é o lugar que eu Que eu realmente coloco Puxa o freio de mão Que vai ser no botão aqui Mal, filhão Muito mal Até daria se o piso Não tivesse molhado, né? Até daria Tô pegando o jeito, tá, galera? Não da pista, mas do carro, tá? Sujeirada no vidro, muito legal Ó Vamos acertar Essa aqui tá feia, hein? Continuou horrível, hein? Tá travando na minha frenagem Eu tô travando os pneus da frente Vamos pra mais uma Vai ser quase um reconhecimento Essa primeira aí Que não teve nem graça Ó Dá uma encostadinha no freio Vou jogar o freio mais pra trás Sebe a minha roupa Sebe a minha praça Sebe a minha roupa Sebe filha A minha roupa Sim Filha El Melhorou, né? É isso aí, galera Um passeio na primeira qualificação Encontro vocês na semifinal Vambora Consertar o carro se eu tiver batido, né? Vamos nessa, galera Largando por dentro, nosso tempo foi bom Vamos sempre melhorar aí Conhecer mais a pista Nossa, cara Ele é muito travado, cara E não tem onde... Oh, cara E não tem onde mexer, galera Eu acho que não dá pra mexer no meio do campeonato aqui Eu procurei pra aumentar a relação Eu vou olhar de novo, mas não achei Que nem no gameplay Que garrafa, cara Ele bateu ainda Vambora Vamos buscar lá do cara Se ele entrar na Joker A gente entra também Ó Que agonia desse carro escondido Segundo lugar Ok Estão se afastando Fica tranquilo Ô, filhão Você não tira, dá no meio Entrou muito lento, cara Vamos junto Abriu demais Raspadinha básica A gente fazer essa tangência aqui Subi como agora? Milhão Ok Ok, continua assim Você tá se distanciando do carro seguinte Carro sujão, hein Estou dando umas jogadas no carro Pra conhecer a física dele Mas ele é um carro bem na mão, cara Vai dar pra gente fazer uma baita carreira Vocês acertaram no pedido, galera Muito bom o carrinho Apesar dele ser mais travado E eu vou tentar Alongar um pouquinho mais a relação Tá muito gostoso de pegar O carro tá muito na mão Muito na mão Mas vamos lá Vamos nos preocupar em fazer um Não adianta começar a tirar o pé Senão o tempo sobe E a gente não ficar por dentro Ficar por dentro é pra ajudar, né Se a gente largasse bem, né E a gente não ficar por dentro da história Mais uma pro bolso Vambora, agora sim vamos pra semi Vamos nessa, vamos lá galera Semifinal, vambora O negócio ficou sério agora Até joguei a segunda antes Pra ver se ele gritava menos Passa todo mundo Olha que filha da mãe Boa, boa Arrebentando meu carro Ah, agora eu arrebentei o carro do cara Vai, vai, vai Ele parece que vai abrir Mas não abre Olha, ele fecha Bora irmão, bora irmão E agora, e agora Agora você vai lá, hein Nada Tentei ser justo Mas não precisava Agora passei Tá todo mundo batido Ok, continua assim Você tá se distanciando Do carro seguinte Ah, tava linda Perdi na marcha Botei quinta ali É, acho que é nossa O carro de trás Tá com dificuldade Tão ficando pra trás Vamos fazer um bom tempo aí Tão ficando pra trás Tão ficando pra trás Galera, estou jogando uma quarta aqui porque é o primeiro que os caras não estão empolados. E aí eu consigo tracionar melhor, senão se eu pisar ele dá uma distracionada. É da chuva, então eu estou... Está ficando bom, é um baita aprendizado isso aqui, galera. Então, vamos lá. Acho que a gente vai sair em primeiro na final. Tchau, tchau. Tchau. Me empolguei. Não responde, cara. Não respondeu. Cascou uma lateral, fizemos a primeira curva horrível. Estava tão legal. De novo, só quebrando a carenagem. Desconcentrei aqui. Estava uma sintonia boa. Boa, galera. Vamos para a final, hein? Eu acho que saímos em primeiro também na final. Vamos torcer para dar algo mais pegado aí. Mais emocionante. Vamos embora. Agora vai ser show, hein? Vamos tentar largar... Não sei se é reflexo, mas vamos tentar largar bem. Vou concentrar para tirar o dedo bem na hora certa ali. Tá? O Fredimão está aqui agora, né? Vamos lá. Queimei. Queimei. Deixei tão na pontinha que eu tirei antes, cara. Acabou o vídeo, né? Acho que eu fui desclassificado. Não fui desclassificado. O que aconteceu, cara? Você tem que acertar o tempo. Vai ter que fazer outra Joker por ter queimado a largada. Puta, galera. Duas Joker. Vai lá. Pode se tornar uma final legal também. Espera aí. Vamos com calma. Deixei muito na pontinha. Espera aí. Vamos lá. Está na pontinha de novo. O que é isso, galera? O que é isso? Olha aí, ó. Porrada para tudo que é lado. Vai que eu espero. Vai lá. Vamos, filhão. Não posso mais errar. Vamos colar nele agora. Vou fazer a primeira Joker agora, pessoal. Ele vai ficar me atrapalhando. Se der certo, vai ser uma baita final. Senão, eu caguei com o vídeo. Eu não tentei tirar antes. Eu deixei no cantinho, assim, já para escorregar o dedo. Porra. Vamos lá. Concentra. Concentra. Desconcentra qualquer um, velho. Olha aí, velho. Que é isso, irmão? O carro já está torto. Está torto o carro. Consistente. Vamos ver se consegue usar a pista livre à frente para melhorar. Tem que passar só na hora que eles erram. Ó, senão eles dão porrada aí, viu? É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Estamos iguais, tá, galera? Eles vão fazer um Joker e a gente vai fazer o bom que eles ficaram se quebrando lá. Tá ruim, hein? Parece que vamos acabar em segundo quando todos os pilotos tiverem feito as Jokers deles. Eu pensei que poderia ser por finalidade de tempo, sabe? Tipo 10 segundos, sei lá, 5 segundos. Ok, continua assim. Você está se distanciando do carro seguinte. Vamos pegar ele na reta, hein? Ó, já freiei antes para não ter desculpa, hein? Boa, galera. Estamos junto com ele, né? Ele não fez ainda, não fez. Vamos lá, vamos acelerar agora. Ok, eles estão se afastando. Fica tranquilo. Vamos fazer mais uma para garantir um pouco mais de distância. Aí vamos para a Joker. Vamos fazer uma volta boa agora, hein? Vamos lá, Denisarte! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para Products este ano. Vamos saber, né? Vamos lá. Vamos lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, galera. Última volta, hein? Vamos limpar esse vidro aí. Boa, galera. Show de bola, hein? Merece até agora um... Vamos quebrar o carro todo aí. Primeirão. Show de bola. Na verdade, eu não precisava ter batido, né? Vamos falar a verdade, porque é pior para o próximo episódio, que eu tenho que estar com o carro inteiro, né? Mas é isso, galera. Levamos aí a nossa primeira etapa. Vamos lá. Foi até um pouquinho fácil, né? Vamos dizer. A gente já tem uma certa mão, talvez, porque eu conhecesse essa pista. A gente vai entrar em outras que talvez eu não conheça. Vamos esperar que fique um pouco mais difícil depois. Vou repetir para vocês. O pessoal fala que com o tempo e com a evolução dos carros vai ficando mais difícil. Não tem como a gente mexer na dificuldade agora, mas mesmo assim, galera. O legal é isso aí. É se divertir, ver a pegada, ver os erros, ver os acertos. Tivemos duas jokers nessa aí. E levamos. Se você gostou, se você apoia aí a carreira também, que vai ser curta, vai ser rápido, alguns eventos aí da carreira Rally Cross, deixa seu like, compartilha. A Rafa Bim vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. A Rafa Bim vai ficando por aqui.